Olá pessoal, quero convidar todos vocês a participarem amanhã do ato que vai acontecer na Praça Raposo Tavares a partir das 15 horas contra esse modelo de governo que está posto no nosso país. É um modelo de governo que retira direitos dos trabalhadores. É um modelo que retira tudo aquilo que é público, nega todo tipo de vacina, é contra tudo aquilo que vai a favor do povo brasileiro e principalmente dos mais pobres. E por outro lado, cria todas as condições para que os mais ricos fiquem mais ricos ainda. Então eu quero convocar você que está me ouvindo agora para estar presente amanhã, sábado, dia 2 de outubro, às 15 horas na Praça Raposo Tavares. Conto com a sua presença.